Nesta incrível competição, grandes príncipes disputam entre si para saber quem é o melhor de todos os filmes da Marvel. A cada episódio, apenas um vai para a final, competindo entre os cinco últimos finalistas. E sendo julgados por protocolo, senso de dever, personalidade e humildade, eles precisam se mostrar mais que perfeitos para ocupar nosso trono final. E mesmo a disputa sendo acirrada, apenas um deles conseguirá a coroa. Agora qual deles será o ganhador, você descobre aqui no Top Príncipes. E finalmente chegamos ao penúltimo episódio de Top Príncipes. Muito boazinha, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Seja lá que horas você está assistindo isso. Hoje é o dia de descobrirmos quem ocupa nossa última vaga para a grande final. Até agora temos escalados o Príncipe Stefan, Carlos, Nalu e o Eric. E como vocês sabem, quem escolhe o finalista de hoje é o nosso amado Juiz Ken, que nunca mais voltarei a judiar. I'm sorry Ken. O cão-mando já fez efeito? Perfeitamente. Já entendi que meu desconforto e raiva servem de entretenimento para vocês. Por isso eu vou usar toda a minha paz interior para esse episódio, meus chakras internos. Admiro seu esforço e espero que um dos Príncipes mais atuais não tire essa sua paz tão rápido. Com olhos azuis e cabelos negros como o ébado, ele é um kit completo. Com uma inteligência sobre-humana, até porque não é humano mesmo. Seus hobbies incluem dirigir em alta velocidade, ser deixado para trás e comer, comer e comer. Que é o importante para poder crescer. Com vocês o Príncipe Liu de Kumai. Opa, sou eu. Liu é de uma galáxia distante e além de ser um príncipe, foi designado por a missão de salvar a galáxia sendo muito essencial. Sua namorada foi a finalista do Top Princesas e sei que ele não comete as mesmas atrocidades que ela. Será que ele pode chegar até a coroa, quem? Vejo que temos um concorrente ótimo em mãos. Liu tem um comportamento anável, é educado e ajudou Barbie logo em sua primeira aparição, ajudando com as malas. De vez em de Barbie, ele não se atrasou em nenhum dever. O único deslize que o viu cometendo em compromisso real, foi tirar a atenção de Barbie da explicação de Constantine e zoarem dele pelas costas. Defesa pessoal, teste que ele vai continuar falando até a hora do almoço. Liu, Barbie. Apesar de ele ter feito isso apenas para diminuir a atenção do plano, portanto estava todo mundo assustado. Mesmo assim, depois ele se descopou quando viu que os meteu em encrenca. Olha Barbie, me desculpa. Liu se mostrou muito inteligente e é até engenheiro, habilidoso em batalha, mesmo que não fosse necessário no filme. Ele é bem guloso, mas isso não afeta em seu trabalho de príncipe. Se bem que às vezes ele come até em momentos que não era para ele estar comendo, né? Dá uns puxão de orelha nele de vez em quando. Também foi o primeiro a defender Barbie e pedir para que o rei reconsiderasse. Também é amoroso e engraçado e com certeza humilde. Eu darei a ele uns 8,7. Com grandes chances de entrar na final, ele foi designado para salvar a galáxia e conseguiu efetuar bem a sua missão. O problema é que ele não aparece muito, então fica meio difícil dar uma nota tão alta. Até porque eles só conseguiram chegar na galáxia porque ele dirigiu até lá. Tem que dar mais gorjeta para os Uber. E como eu disse, Liu zombou do rei durante uma situação séria e foi bem irresponsável em apertar um botão desconhecido. Mesmo assim foi excelente em seu dever, mesmo sendo um dos mais secundários do filme. Hora de acalmar os nervos, Ken, porque o próximo candidato de hoje é mais um vilão. E o príncipe mais velho da nossa competição. Com olhos vermelhos e cabelo branquinho, ele é um passarinho que ama matar pessoas, esconderar perdiços, matar pessoas, sequentrar livros, matar pessoas, romper gigantes e escravizar pessoas. Com vocês, Robert de Lago no Cisnes. Veja se filme só tem príncipe ruim. E a princesa também. Bom, Robert era o filho do rei da floresta encantada, sendo o príncipe de direito, mas seu pai escolheu sua prima para assumir o papel de soberana. O que o fez ir embora com sede de vingança e voltar com feitiços e ainda mais sedes. Exatamente, ele dominou floresta parte por parte. Ele começou a tomar a floresta parte por parte. Matando e aprisionando seu povo. Poluendo o rio Ipiranga. Poluendo o rio Ipiranga. Os obrigando a construir seu palácio. Os transformando em animais e os fazendo sofrer. Acho que já dá pra adivinhar a nota dele, né? Desde que eu anunciei, já estava esperando um belo zero. Olha, eu tô pensando muito bem se eu estreia os pontos negativos com ele. Pois além dele ser um péssimo governante, sem piedade e compaixão nenhuma, ele é burro. Muito burro. Ele supera o Daniel em burrice. Além disso, tem um vídeo no canal falando dos vilões mais burros dos filmes da Barbie. E ele está em primeiro lugar. Lembrando que ninguém na floresta tinha forças contra o Robert. Mesmo assim, ele espera o último momento para derrotar todos. Sendo que desde o começo já dizia que a rainha das fadas estava fraca. Os gnomos não tinham nada para se defender. E a única arma que eles tinham era a parte animal deles. Que foi dada pelo próprio feitiço do Robert. Como o fedor de gambá e os espinhos de Ivan. Se não fosse pelo feitiço, eles não teriam essas armas. A única coisa que o cristal protegia a Aldete era de mágicas. Por isso a Dilla deu a ideia dele ir na unha em cima dela. Por que você não a destrói, papai? Qualquer humano velho faz isso. Mas ele foi burro o suficiente para chamar o humano para matar ela. De vez em ele mesmo, matar ele com uma faquinha. Uma faca de cortar pão. E esse plano dele, obviamente, deu errado. E praticamente por causa dessa idioscência dele. É que acabou que o Daniel se apaixonou pela Aldete. E o cristal teve mais força, né? E ele fica brincando e ameaçando o Daniel várias vezes. E mesmo depois de fazer o cristal perder a força, ele vai embora ao invés de matar ele também. Fica brincando com o Daniel ao invés de o matar logo. E dá a oportunidade para os dois morrerem juntos e o poder do cristal se renovar. Também coloca o objeto que o destruíram em seu pescoço. Então, para falar a verdade, na minha opinião ele merecia uma nota negativa. Só pela Jumentis. Porque foi muito mais burro que o Johan e o Daniel juntos. E isso é muito raro. É preocupante. É preocupante demais. Mas se você não me deixou dar uma nota 11 para o Stefa, também não vou dar negativa para o Robert. Mesmo assim, ele zera a nota. Um belo 0.00080. Fico feliz que esteja seguindo as regras, quem? E por falar em seguir as regras, vamos ao príncipe que é perito em descobri-las. É infiel, engomadinho e nariz empinado. Mas o próximo príncipe de hoje é o moreno de olhos castanhos. Ele ama jovens camponeses, se fingir de pobre e mentir. Com vocês, a Albrecht de sapatilhas mágicas. O sexto na linha de sucessão. Terceiro, se não contar com as minhas irmãs. E eu não conto. A Albrecht é o príncipe do balé de Gisele. E já tem um vídeo no canal falando o quanto ele é um traidor desprezível. E o meu palpite para sua nota é um belo 0. Talvez, Albrecht realmente não é um exemplo a ser seguido. Como ele é o próprio personagem do balé. E é confirmado que ele tem os mesmos planos do balé. A coisa fica meio feia para ele. Noivo de uma princesa se apaixona por Gisele e se finge de camponês. Cumprando a casa mais próxima de Gisele, a enganando e a pede em casamento. Seus planos fingem ser um mercador viajante para se casar com a princesa. E de vez em nunca vir visitar Gisele. Traindo suas duas noivas. Sendo o principal motivo do suicídio de Gisele. Arrumando briga com o Larion e desmerecendo o amor dele por Gisele. E os fazendo brigar. Realmente, o 0 foi mais que bem merecido. E agora nosso próximo... Entretanto! Entretanto? O que tem entre o topo? Quando sai do seu balé, ele começa a melhorar por ficar na companhia de Larion. Que o ensina a importância do trabalho duro. E ambos vão melhorando juntos. Volto a um lado mais descontraído e humorado. O que os faz virar melhores amigos. Mesmo sendo medroso, fica até o final da batalha. E depois de dar em cima de todas as moças do reino, renuncia a Gisele. Consertando seu maior erro no balé. Acho melhor você se casar com ela. Ele pode ser ruim, mas tem um pingo de bondade. E foi melhorando com o tempo. Por isso ele apenas precisa de lapidação e um pouco mais de caráter e vergonha na cara. Então não vou zerar a nota dele. Vou dar um 1,5. Tem mais coisa ruim do que boa. Ele não faz F real e ainda traz suas noivas. Mas ainda há esperança. Por enquanto. Pois eu acho que não ser bom sem coração. Não nego. Mas a nota dele está justa pra mim. Ele tem pontos bons, mas teve envolvimento com a morte de Gisele. Quase matou Larion em algumas cenas. Mas no filme ele foi menos ruim do que no balé. Nosso próximo péspede de hoje é o Louro de Há de Vazões. E foi o último papel do Ken antes de sair dos filmes da Barbie ser substituído pelo Blaine. Ganhemos! Que época, Ken? Deixa eu terminar de falar quem é. Bom, seus passatempos são estudar, investigar casas de polícia, fazer perseguições perigosas no meio da noite, cometer invasões de domicílio. Ué, o Derek já não foi? Pelo que tudo indica, esses príncipes são muito mais parecidos do que todo mundo acha. Com vocês, príncipe Júlia de A Princesa e A Planeira. Nosso último príncipe com sorte da competição, príncipe por casamento. Júlia se tornou príncipe ao se casar com Annelise no final do filme. Antes ele tinha cargo de mentor da princesa. Era ser um amigo mais íntimo e leal. Sendo muito próximo da corte, mesmo que não tivesse um cargo tão elevado. E é com grande prazer que anunciei o finalista de hoje. Palmas pra eles, gente! Eeeeeee! Dependendo do último príncipe de hoje, o cargo dele já está mais que garantido. Como eu disse, o que faltou a Derek foi o cargo e mais preparação na corte. E isso o Júlia compensou, pois mesmo que não fosse príncipe, ele já agia como príncipe desde o começo. Pois como era o professor da princesa, ele sabia todos os protocolos e etiquetas e agia como tal. Vamos só usar a lógica, tá legal? Vamos só pensar um instante. Se Annelise tinha a nota perfeita em etiqueta e protocolo, você acha que o cara que ensinou a etiqueta e protocolo pra ela merecia que nota? Por isso, ele já ganhou 6 fácil. A personalidade dele é maravilhosa, é gentil, educado, respeitoso e de uma confiança incrível. Muito inteligente e foi o primeiro a desconfiar de Preminger e conseguiu descobrir os planos dele. Mas a burrada que cometeu foi não ter dado no pé na primeira oportunidade. Pra mim, essa cena dele só tem uma explicação. Apelo de roteiro, podia pensar um pouquinho melhor assim pra tirar ele de cena. Mesmo assim, não acho que velocidade e fuga sejam alguma coisa que eu tenho que adicionar na nota de príncipe. Ou tirar também. Então, por isso, ele não vai perder nota por causa dessa cena. Só por falta de senso mesmo. Mas foi qualquer coisa disso, né? Todo mundo vai comer de uma dessa de vez em quando. Quem nunca, quem nunca, esqueceu que tinha que correr quando foi sequestrado. Ele também é muito persistente. E mesmo não tendo muita probabilidade de saírem da mina sem ajuda externa, ele continuou tentando cavar uma saída. E ajudou a Annelise a efetuar seu plano. Mesmo amando a Annelise, ele não queria achá-la apenas por ela, mas pela salvação do reino. Ele conseguiu uma substituta para ganhar tempo e para que o casamento não fosse cancelado. Conseguiu ensinar Erika o básico em menos de 3 minutos. E ela conseguiu segurar as pontas muito bem. O único a suspeitar era o Preminger. Começou porque ele tinha visto a Annelise ir fora do palácio e tinha sequestrado ela. Na minha opinião, se a Annelise foi a ganhadora do Top Princesas, o homem que se não ela ganhar essa nota não merece menos. O homem que me ensinou tanto. Por isso vou dar a mesma nota que a Annelise ganhou. 9,7. E a menos que o último príncipe ganhe um 10, ele já está confirmado na final. Na verdade, ele já está confirmado, porque se aparecer alguém melhor com uma nota 10, quem vai sair vai ser o Nalu, que está com nota 9, que é a menor entre os príncipes classificados. Vamos ver! Pois o último príncipe da competição também é interpretado por você, Ken. Mas roubem os tubores, que antes de falarmos o último competidor, vamos conferir o leilão com a Barbie. Fala, galheirinha. Depois de muitos louces, quem ganhou a varinha foi... Alice Menezes! Muitos parabéns! Alice nos deu o pote de ouro que tem no final do arco-íro. E aqui está sua varinha laranja. Mas, infelizmente, eu não consegui um Pegasus para você montar nele de brinde, né? Então, você só vai conseguir fazer com que as novens fiquem laranja se você subir em cima de um arranha seu ou esperar quando tiver neblina. Mas, toda vez que eu ver alguma coisa laranja se frutuando na frosta trajeta, eu vou saber que vai você, Alice. Um beijo aqui para você e cortar bem a sua varinha. E o próximo e último item do leilão é a oportunidade única de visitar as minas do reino da princesa Anneliese. Eu sei, não parece muita coisa a princípio, mas você terá 30 minutos para escavar o máximo de ametistas que conseguir. E você poderá sair de lá com uma boa bolada. Opa, desculpa. E depois de se sujar a mina, você pode tomar um banho relaxante e aproveitar a noite com um jantar com a realeza do reino. Ou seja, com a rainha Gêneris, o príncipe Júlia e a princesa Anneliese. E além deles, a realeza do reino de Dulcina também vai comparecer. Ou seja, a rainha Erika e o rei Dominic. Mas tome vergonha na cara porque ele já é casado e já tem um filhinho, o Dominica. E lembrando que o lance mais criativo vai ganhar, hein? Criativo. Então nada de dar a Torre Eiffel, a Coroa, o Palácio da Rainha Elizabeth, a Esfinge, a Rainha Seu, a Disney. É, gente, porque esses lances tem mais de 15 a cada vídeo. Agora vou voltar para o meu banho de sol. Até a grande final, pessoal. Quem? Eu tô torcendo por você. Bom, nosso último competidor de hoje tem olhos azuis e cabelos loiros. Seus hobbies são se atrasar, dançar e... Só isso. Com vocês, príncipe Nicolas de... O nome do reino nunca foi revelado. É apenas o Jovem Camponês do Leste. Eu sou o Nicolas, Jovem Camponês do Leste. E já foi falado no vídeo de teoria onde se localiza o reino de Nicolas. Se você não viu esse vídeo, o link está aqui nos cards porque está perdendo tempo. Bom, como podemos ver, dê logo a coroa para o Julian. Porque se daí não passa dele, não é nem a pedra. Calma, Ken. Eu sou o príncipe. Eu até gosto do Nicolas. Mas ele não tem chance nenhuma de ir para a final. Ele pode ser gentil, mas é muito terciário. Não faz parte da trama principal do filme. E podia muito bem ficar sem ele. Porque em si ele não afeta em nada. Ele é gentil, educado e engraçado. Mas fora isso, ele existe. Sério, prestem atenção nas participações dele no filme. Na aula em conjunto, se tivesse ou não ele, daria o mesmo. Até porque a aula em conjunto não afeta em nada no Grêmio. E se tirasse a aula, a história andaria para o mesmo lugar. Pois nada dali que o que acontece afeta. E depois disso, ele só aparece para chamar a Sofia para dançar. Que não afetaria em nada porque depois está todo mundo dançando do mesmo jeito. Por isso ele não chega nem aos pés de Julian. Que foi por causa da ideia dele de trazer a Erika que o fez desestabilizar o vilão e mudar seu plano. Eu vou dar um, dois. De participação mesmo. Porque tipo, a personalidade dele é legal. Mas fora isso, como eu disse, ele só existe. Então realmente está confirmado. Julian é o nosso grande ganhador de... Calma lá. Parece que mais um príncipe foi descoberto. Ah! Ah! Quem será? Quem será? Mas quem será? Minha nossa, nem ao mesmo lembrava dele. O príncipe nem um pouco convencional. E eu tomei sem palavras para descrever tamanha realeza. Nosso último competidor de hoje é o príncipe azul de A Princesa da Ilha. Me desculpe, príncipe azul, vazu, moranta, quatro. É dito no filme que azul é um príncipe dos pavões. Estou falando de mim. Azul. Príncipe dos pavões. Então ele meio que precisa estar aqui no Top Príncipes, mesmo sendo um animal. E lembrando que os competidores do Top Príncipes são príncipes por nascimento, casamento ou que receberam o título. E como a gente vê, ele é príncipe por nascimento. Nunca especificamos que precisava ser humano ou não. Até porque está ali o Zane e os outros participando também, né? Pô! E também lembrando que outros príncipes, assim que tecnicamente seriam príncipes, mas ninguém nunca nem viu, ninguém nem sabe deles. Pra entrar no Top Príncipes tem que ter pelo menos uma fala no filme. Uma fala no filme. Ou que pelo menos comentem feitos deles. Por exemplo, o príncipe lá da Olivia, que ela comenta lá do... Uhul! Príncipe Chadwick! O príncipe Chadwick não vai entrar. Porque ele não fala e não faz nada também. Tipo, não pode... O que eu vou falar daquele cara? Não tem nada pra falar. E também tem que ser pelo menos dito que ele é um príncipe. Por exemplo, o príncipe, que é o cachorro da guerra, não vai entrar. Porque esse é o nome dele. Não é dito que ele é um cachorro príncipe. É dito que ele é o cachorro da família real. Entendeu, né? Deu pra entender. Como Azul se diz príncipe dos pavões, então em seu país de origem ele era um príncipe herdeiro, mas foi levado por humanos para comércio. O navio afundou e ele foi para a na ilha. Então sim, ele é um príncipe confirmado e sequestrado. Tem passado trágico? Tem. Mas isso não muda seu sangue real. É, mas ele em si não fez muitos deveres de príncipe, até porque ele foi sequestrado, né? Mas nem parece que queria voltar ao seu reino em momento algum e apenas vive de jeito bem soberbo, mesmo que nem mostre isso. É meio estranho pensar na vida dele como príncipe, até porque não mostra nenhum de seus súditos e os outros não o tratam como realeza e nem o respeitam também. Eles meio que zoam ali falando que ele é da realeza, né? Tipo, ah, claro, príncipe azul, mas tipo, fora isso. Ah, claro, príncipe azul. Eles tratam ele muito mais como amigo e familiar. Ele é meio egocêntrico e não muito inteligente, comendo comida com erva do poente e tendo o pior palpite do que seria um baile. Todos sabem que um baile real é grande e redondo como um coco. Então nós já sabemos como não é. Também não é gentil com uma situação delicada a respeito de Chica. E mesmo que se importe com sua família, põe um pouco a sua própria vontade à frente dos outros. Tanto que ele só tava querendo que a Hoa fosse para a civilização porque ele queria ir junto. É meio exibido, mas não é mal. E até sacrifica suas penas por Hoa. Uma das coisas mais lindas que ele fez durante aquele filme. Arrancou a coisa que ele amava, né? Porque ele falava, tipo, minhas penas, minhas penas durante quase todo o filme. E ele pegou e arrancou pela Hoa. Amor. Amor. É isso que se chama amor. Eu dou a ele uma nota 3. Ele é bom, mas não comete deveres reais e nem age bem como um príncipe. Por isso... Ok, Ken. Está confirmado que o último finalista do programa é o príncipe Júlia. Então, para o grande final, temos dois branings contra três Kenz. Mas vamos rever a contagem deles de acordo com a nota. Em sexto lugar, príncipe Roberto com nota 0. Em quinto lugar, príncipe Albrecht com nota 1,5. Em quartas décimo lugar, príncipe Nicolás com dois pontos. Em terceiro lugar, príncipe Azul, Azul, Moranta, quarto com nota 3. Será que eu falei certo o nome dele? É claro. Em segundo lugar, língua de Kumai com nota 8,7. E em primeiro e último lugar, o nosso finalista supremo de hoje é o príncipe Júlia com nota 9,7. E com certeza ele ocupa nosso último cargo na final. A disputa está mais acirrada do que nunca, pois todos eles têm notas muito parecidas. Mas qual será o grande ganhador da coroa, você descobre aqui no Top Píncipes. Tchau, tchau.